Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público aqui presente, internautas, ouvintes da Rádio Guaíra. Nós queremos agradecer a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos concede nesta noite. Eu fico feliz porque, até aqui, Deus tem nos dado vida, saúde e sobriedade para que a gente possa seguir os trabalhos ouvindo a nossa comunidade de Guaíra. Eu cheguei em Guaíra em 1986, exatamente quando tinha terminado as sete quedas, uma crise muito grande havia se instalado nesse município, muitas pessoas tinham ido embora e saíram na mídia nacional que Guaíra era uma cidade fantasma. Naquela época, eu não encontrei outro emprego a não ser trabalhar de boia fria. Eu fui para o campo todos os dias de manhã, passava o caminhão de boia fria e eu ia para o trabalho. E, na realidade, eu fiquei algum tempo morando na casa dos meus avós. Depois, o meu avô faleceu e eu passei em umas cinco, seis casas até chegar na idade adulta. E eu dou graças a Deus que não entrei por descaminho da vida. Eu escolhi o lado bom da vida e hoje nós estamos aqui. Trabalhei de pintor 16 anos nessa cidade de Guaíra, de sol a sol. O meu abraço a todos os profissionais autônomos dessa cidade, que eu respeito com muito carinho, pais de família, jovens. E fui trabalhando e estudando à noite. Consegui se formar no curso de pedagogia em 2008. Em 2010, 2011, eu passei no concurso público como professor municipal. Passei no concurso e aí nós assumimos. Hoje nós estamos trabalhando na escola Professor João Ambrósio. Estou dando aula pela manhã. E eu sou aquele professor que fico na sala de aula. Fico junto com os alunos. Trabalho ali com três turmas. E nós estamos vendo sempre a necessidade desses educando. Eu fico muito feliz porque também, além de ser pedagogo, sou psicopedagogo e tenho visto a grande necessidade dos nossos alunos nessa cidade. Nós temos nessa cidade, na rede municipal, na área da educação, mais de três mil alunos. E nós estamos acompanhando sempre os nossos alunos, observando que há muitos alunos que precisam realmente ser assistido na educação especial. Nós observamos que muitos alunos são imperativos, tem a questão da dislexia, o autismo, e nós observamos que há uma grandiosa necessidade que realmente essas crianças sejam assistidas, sejam avaliadas. Existem várias salas regulares de ensino. E nós temos aí 180 alunos em inclusão, 28 autistas só no município. Mas o meu grandioso desejo é que realmente nós tenhamos mais profissionais nessa área da educação. Por isso eu defendo aqui a coordenadoria especial, a diretoria especial, onde vem atender, com certeza, não só as escolas, mas também as creches e os CEMEIs. Quanto mais cedo essas crianças forem assistidas, diagnosticadas pelo município, com certeza elas poderão ser acompanhadas, poderão ter uma evolução maior. Nós estamos observando nesse organograma que as pessoas agora estão se atendo, e isso é muito importante. Eu fico feliz, não teve tanta visualização como nessa semana na minha fala. Porque nós estamos aqui para defender coisas boas para os guairenses. Nós estamos aqui para olhar para o futuro da nossa cidade de Guaíra. Nós queremos aqui construir a nossa história, não desconstruindo a história do semelhante. De forma alguma vocês verão aqui o pastor Jumar usando essa tribuna para desconstruir a história de quem quer que seja. Até porque nós temos aqui a democracia e os nossos direitos assegurados pela Constituição, senhora Presidente, de se expressar aqui nessa tribuna, de colocar as nossas ideias. Jamais eu vou colocar algum grupo de pessoa contra qualquer vereador aqui. Jamais vou usar essa tribuna para desmerecer qualquer colega meu ou qualquer munícipe dessa cidade. Porque se eu não puder ajudar a minha cidade de Guaíra, eu peço que Deus tire a minha vida. Porque eu estou aqui para servir essa comunidade, ouvir a comunidade. Eu tenho certeza que os pais que têm filhos especiais, que estão me ouvindo agora, com certeza eles querem um avanço, eles querem o crescimento nesse atendimento. E eu defendo aqui, nessa oportunidade, que essa coordenadoria seria de fundamental importância para atender essa demanda do nosso município. seria a diretoria, ou ao diretor, da Educação Especial, subordinando a Secretaria Municipal de Educação. Essa é uma das maiores pastas que nós temos aqui. A educação tem muito dinheiro e verba, com certeza. Tanto que agora, daqui a mais uns dias, ela vai mudar para um prédio próprio, que tem salas amplas, onde com certeza poderá abrigar, abrigar ali esses profissionais. Então eu defendo que tenha a diretoria, ao diretor da Diretoria da Educação Especial, subordinado à Secretaria Municipal de Educação. Eu fico feliz, sabe por quê? Esse organograma, ele está nos dando ferramenta para os vereadores para fiscalizar o Executivo. Porque, senhoras e senhores, nesse organograma de 2001, não tem as atribuições dos assessores e diretores. Como é que você vai cobrar um diretor lá se não tem as atribuições dele no organograma? E nesse organograma moderno, porque esse outro é de 2001, o que o prefeito está pensando? Modernizar. Semelhantemente com a Secretaria da Informática, em 2001 tinha 10 computadores, senhoras e senhores. Hoje no município tem mais de mil computadores. Cada vez mais a gestão pública será feita através da informatização. Então não tem como você fugir dessa realidade. Secretaria de Segurança Pública também é necessária, é fundamental. Eu fico feliz que agora os munícipes estão interessados nesse debate, nesse tema, nesse organograma. Sabe por quê? O prefeito não quer o mal dessa cidade. Você acha que um empresário desse porte, que gerou tanto emprego aqui no nosso município, está investindo ali antes da ponte, ele vai querer que Guaíra seja destruída? Porque se Guaíra for mal, ele vai mal. Veja bem, senhoras e senhores, um homem que tem lutado por Guaíra, o Executivo tem feito a sua parte incansavelmente. Hoje tivemos uma reunião com os agricultores, saíram dali satisfeitos, porque eles nunca foram tão bem atendidos na área da agricultura, nesse município, quanto nesse governo. só na Salamanca vai ser investido mais de 3 milhões, senhores e senhoras. Veja bem, uma pessoa que tem lutado pelo crescimento, o investimento no nosso município, que acredita na nossa cidade. Agora, o que nós não podemos deixar é que a crise nos paralise. Eu não posso ser um profeta do caos aqui. Olha, todo mundo vai morrer. Fica deitado, fica na beira do caminho, porque a crise é grande, com certeza, mas nenhum terremoto é para sempre, nenhum vento é para sempre, nenhuma crise é para sempre. Eu estou com 45 anos, já tenho quatro, vou inteirar quatro netos, já passei por muitas crises, e em vez de elas me destruírem, elas me fortaleceram, e eu estou aqui de pé, pela misericórdia de Deus. Então, esse é meu ponto de vista. Eu acredito que os guairenses, que estão nos ouvindo, pode ficar tranquilo, porque aqui tem vereadores competentes, como a Elza falou, não estamos aqui para prejudicar a nossa cidade, de forma alguma. De repente, esse organograma vai ter algumas emendas, porque esse é o serviço dessa casa de lei. Estamos aqui para analisar esses projetos, e para construir junto uma guaira melhor, preparar a guaira para o crescimento, porque eu tenho certeza que a nossa cidade não vai ficar só nisso, não. A minha esperança é de ver uma cidade próspera... Mais um minuto, senhora Presidente. Mais um minuto, vereador. O meu sentimento é de ver uma cidade próspera, alviçareira e pujante, que não deva nada a ninguém. Que você sinta orgulho dela. Essa é a minha visão. Eu não quero aqui ter uma visão de galinha, mas uma visão de águia. Olhar para o futuro, para o crescimento, para o bom andamento, e para que a gente possa atender a demanda da nossa comunidade. É igual a empresa. Cresceu a empresa, tem que contratar mais funcionário. E o Executivo disse que não vai contratar mais ninguém, por enquanto, porque não tem orçamento para isso. Sabe? Ele recebeu essa recomendação para olhar para o organograma de Guaíra através do Ministério Público. está atendendo a uma recomendação do Ministério Público. Eu quero aqui agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus dê saúde a vocês. Muito obrigado. Um forte abraço. Deus os abençoe.